Bem pessoal, nesse vídeo de hoje, eu vou ensinar para vocês como vocês criam uma representação coroplética. Bom, só lembrando que o mapa coroplético, ele é um mapa que vai me mostrar a distribuição de uma variável por área. Então, esse mapa, ele é ideal para você trabalhar com dados relativos, ou seja, dados que foram submetidos a algum tipo de cálculo, com médias, taxas, densidades. Então, eu vou agrupar os valores amostrais em classes, de maneira que essas classes representam diferentes unidades administrativas, como setor censitário, bairros, municípios, dentre outros. Bom, então, nós vamos fazer o seguinte. No QGIS, eu tenho aqui a versão 2.18 e eu quero representar nesse conjunto de municípios aqui, uma variável, no caso, seria a taxa de incidência de sífilis em mulheres. Então, para isso, eu tenho aqui no meu trabalho de atributos um conjunto de variáveis. E essas variáveis, eu preciso analisar se são o suficiente para fazer a representação que eu desejo. Então, aqui nessa coluna, eu tenho o conjunto de dados que representam a sífilis gestacional no ano de 2018. E nessa outra coluna, eu tenho as mulheres que residem em cada um desses municípios. O que eu preciso, então, para representar a taxa? Eu preciso calcular quantas mulheres em cada município possuem sífilis. Então, para isso, eu vou calcular a taxa de incidência. Veja que na minha tabela, eu não tenho nenhuma coluna com essa informação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um campo aqui na minha tabela de atributos. Então, aqui nesse ícone abrir calculadora de campo, eu vou indicar que eu quero um novo campo. Para esse campo, eu vou dar o nome de taxa, no caso de sífilis gestacional do ano de 2018, a cada 10 mil. Observem que aqui, ele só vai aceitar até 10 caracteres, ok? Então, você tem que trabalhar com números, com nomes bem reduzidos. Então, eu vou contar aqui por T a cada 10 mil, ok? Aqui eu preciso escrever a expressão que vai representar essa taxa. Então, aqui do lado direito, em campos e valores, eu vou selecionar o campo simples do ano de 2018. Esse campo vai ser dividido pelo total de mulheres, que é representado por essa coluna aqui. E isso aqui, tudo, eu vou colocar entre parênteses, porque o resultado disso aqui eu quero multiplicar por 10 mil. Por quê? Eu vou ler da seguinte forma, a cada 10 mil mulheres, X possui sífilis gestacional em cada município, ok? Isso para o ano de 2018. Uma coisa importante é o tipo de dado que eu vou trabalhar. Então, aqui por default está inteiro, eu vou trocar para decimal, porque eu posso ter taxas com valores não inteiros, né? E a precisão é a quantidade de números após a ver. Então, eu vou trabalhar aqui em três casas, ok? Então, veja que aqui embaixo, ele já vai me dar uma prévia da saída. Se aparecer algum, se eu cometer algum erro, aqui vai estar escrito expressão invada. Então, eu vou dar um ok. Vocês podem observar que na minha tabela de atributos, eu tenho agora uma coluna com o nome que eu acabei de gerar na calculadora rasta. Então, para essa coluna se manter na minha base, eu preciso salvar. Então, eu posso clicar aqui, ó, alternar modo de edição e não gravar, ok? Então, eu tenho aqui um campo, a coluna agora, para representar o meu mapa curoplético. Posso fechar essa janela. Então, para isso, eu vou lá em propriedades do layer, e aqui em estilo, por definição está símbolo simples. Eu vou trocar isso por símbolo graduado, porque veja que o mapa curoplético, ele representa as áreas por graduação de cores ou tom de cinza, que nós chamamos de valores. Então, eu preciso indicar para ele qual a coluna que eu quero mapear. No caso aqui, eu vou selecionar a coluna que eu criei com a taxa de incidência. Aqui embaixo, eu vou clicar em classificar. Veja que ele automaticamente classifica os valores daquela coluna em um total de cinco classes, ok? Que é um número interessante para a representação de dados quantitativos. Bem, eu posso aqui em source, ou cor de negridade, alterar as cores. Então, como a gente está trabalhando com doenças, talvez uma cor, uma rampa de cores interessantes, é no tom vermelho, porque mostra a tensão, né? Então, eu vou escolher isso aqui para mostrar que, à medida que a minha cor-valor vai se tornando mais escura, eu tenho mais mulheres com problemas de ciclos, ok? Veja que o modo de classificação que ele está trabalhando é o intervalo igual. Então, nesse caso, nós temos vários métodos. Um método que funciona bem, para a maioria dos casos, é o método quebras naturais, ok? Então, se você ficar em dúvida em qual dos métodos utilizar, uma sugestão é manter o método de quebras naturais, também conhecido como utilização de DIX, tá? Veja que ele reclassificou os meus dados, porque a métrica de classificação pela quebra naturais é diferente comparado, por exemplo, ao método de intervalos iguais. Bom, aqui eu tenho, então, a classificação e eu posso clicar no OK agora para visualizar no meu mapa como que ficou esses dados. Então, veja aqui, ele vai gerar aqui à esquerda uma legenda mostrando quais os grupos de municípios pertencem a cada uma das classes de sífilis gestacional, no caso aqui para o ano de 2018. Então, eu tenho aqui, por exemplo, que o município de panorama, representado aqui ao norte, ele tem aqui, se eu voltar aqui, ele tem, ele está na classe de 7 a 11 mulheres a cada 10 mil possuem sífilis gestacional, ok? Então, essa representação complética, ela vai me permitir fazer análises comparativas entre localidades. então, veja aqui, o município de Tupi Paulista, Panorama, Tarabai e Naradiba, eles, em 2018, sofreram e pertence a mesma classe, a pior classe pela classificação de Jenks em termos de mulheres com sífilis gestacional. Em contrapartida, esses municípios representados no tom de amarelo mais claro, ele já mostra que entre nenhuma até uma mulher a cada 10 mil possuem sífilis gestacional, ok? Então, pessoal, a representação coroplética, só finalizando, ela é extremamente indicada para trabalhar com dados relativos, de maneira que o interesse seja comparar diferentes unidades administrativas. Nesse exemplo, a nossa unidade administrativa são os municípios aqui do extremo oeste do estado de São Paulo, mas você pode trabalhar com o setor censitário, com bairros e assim por diante, ok? Então, até breve!